O aniversário de Dom Fernando Figueiredo, celebrado amanhã, dia 1º de dezembro, é a boa notícia de hoje, especial para o JCTV, segunda edição. Dom Fernando Antônio Figueiredo, Bispo Emérito de Santo Amaro e Presidente da Executiva do Embraque, celebra 83 anos. O Frei Franciscano, nascido em 1º de dezembro de 1939, na mineira cidade de Muzambinho, foi ordenado em 16 de dezembro de 67 e fechou ao Episcopado em 10 de março de 84. Na sexta-feira, dia 2, Dom Fernando Figueiredo completa sete anos de sua renúncia por idade. Dom Fernando Figueiredo é escritor e pregador, participou de filmes e documentários, professor e diretor espiritual. Ao completar 83 anos, Dom Fernando Figueiredo acumula dons e virtudes, lições e carismas, promovendo discernimento na vida cristã, fomentando a alegria do Evangelho e testemunho à fé, à esperança e à caridade. Música Música Música